E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Rise, Son of Ron. E hoje vamos continuar então aqui com o Mario, depois desse episódio que paramos exatamente aqui. Pra você que não assistiu o último episódio, não esqueça aí que na descrição se encontra a playlist da nossa série. Ou então clica aí no lado esquerdo para ver o último episódio desse jogo maravilhoso, pessoal. E não esquece aí de deixar o seu like logo de início pra apoiar o canal e as nossas séries. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E não se esqueça de se inscrever para receber todas as atualizações do canal. Bora lá então? Continuar aqui com o Mario. Beleza, vamos olhar tudo aqui por aqui. Beleza, vamos lá que provavelmente a coisa vai ser, a batalha aqui vai ser longa. Vamos lá, vamos passar aqui por baixo. Não tem nada aqui. Beleza. Nossa, tudo destruído aqui, pessoal. Beleza. Já está aí o nosso objetivo desse vídeo. Novo pergaminho recolhido. Certo. Vamos continuar. Vamos continuar indo por aqui. Aqui tem mais um... Nova vista desbloqueada. E vamos seguindo em frente. Beleza. Aperte e segure X ou Y para realizar um ataque forte. Bora continuar então. Vamos descer lá. Ah, esse gordão de novo. Quantos gordão desse aí eu vou ter que matar? Já morre já. Tchau. Falou. Beleza. Opa. Opa. Gordão. Vem cá, vem. Mais gordão. Bora. Tchau. Trouxa. Cai dentro. Atacando por trás, é esse o boiola? Vamos na cara aí. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem, seu trouxa. Toma. Já morre já. Essa doeu, hein. Opa. Tu é o cara então. Vem cá, vem. Pega essa aqui, ó. Vem. Toma. Já vai para o sarrafo já, trouxa. Aê. E... Tchau. Falou. Opa. Não vai não. Vem cá, vem. Vem, vem. Opa. Teve tua chance. Toma. Já morre já e não enche o saco, trouxa. Beleza. Eliminamos todos. Vamos correr para cá. O que nós temos aqui? Temos nada. Vamos seguindo em frente então, pessoal. Esse jogo está lindo demais. Esse jogo é muito bom. Só estou achando um pouco ruim essa questão da repetição de inimigos, pessoal. É, isso aí foi um bom aviso. Aperte B para evitar flechas. Essa é a sua melhor opção contra flechas. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Ah, é. Espertinha, é. Toma. Vai morrer com flecha e tudo. Tchau. Vocês de novo? Vem. Vem, seu covarde. Vem por trás, hein. Covarde, caramba. Toma essa aí. Já perde a... Uh, essa doeu, hein. Vem. Já vai morrer já. Isto. Tchau. Vamos, vamos. Vamos lá, seus covardes. Vamos lá, seus covardão. Beleza. Vamos entrar aqui. Ponto de controle. Já morre. Tchau. É? É o cara então. Gordão de novo, né? Vem. 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 Toma. Seu covardão. Oh, essa doeu, hein. Agora é tu. Toma. Oh. Toma essa aí, gordão. Uh, essa aí doeu, hein. Vem. Sem os braços. Errei. Uh, essa doeu, hein. Toma. Opa. Agora é o gordão de novo. Nossa. Sai, 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 sai. 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 Opa. Errou. Agora é tu. Já vai morrer, já. Uh. Essa doeu, hein. Ah. Vocês são covardão, hein. Opa. Aê. Agora sim, hein. Tua vez. Tua vez agora, gordão. Opa. Foi pra vala? Que pena. Ó, dá pra entrar na água. Ah, tem coisa escondida aqui, rapaz. Ainda bem que eu descobri isso agora. Beleza. Vamos seguindo em frente. Pulando. Puts. Bora, bora, bora. Agora é a hora. Pega essa aí, ó. Vem ao próximo. Pega essa aí, mano, ó. Já morre. Vem ao próximo aí pra vala. Pega essa aí, ó. Vem na testa aí. Vamos lançar mais uma. Vem lá na... Ô, se escondeu, hein. Preciso de mais. Preciso de mais. Uh. Passou uma lança aqui pelos meus... Pega, pega, pega. Isto. Opa. Toma. Uh. Opa. Vamos, vamos em frente. Vamos em frente. Para de... Ah, vai ficar batendo muito isso aí? Não. Vamos, vamos, vamos. Vamos em frente. Vem. Vem. Vem, malandrão. Vem. Cai dentro aqui. Tem o bracinho. Sem a cabeça. E morre também. Quem é o próximo aí? Se não fosse, pelo paro estaríamos mortos. Essa voz aí é clássica, hein. Esse dublador aí. Bora lá. Vamos subir e vamos meter porrada em todo mundo. Recua, hein, seus cagão. Caramba. O que tem pra cá? Nada. Ponto de controle. Aperte A para bloquear flechas. Ah, legal, cara. Nossa. Nossa, pessoal. Que legal. Vamos, 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 vamos. Bloqueando. Nossa, pessoal. Que demais. Vamos meter porrada aí. Nossa, que é muito legal. Nossa, pessoal. Que massa. Vai, 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 vai. Bloqueia. Nossa, isso é legal demais, pessoal. Lembra a formação de Esparta. Vamos, fujam, seus trouxas. Vamos tomar aquela torre, homens. Em frente. Bora. Vamos lá, pessoal. Vamos meter porrada nesses... Isso aqui é uma armadilha, hein. Puts. Caramba, cara. Pega aí, ó. Não, não tô precisando. Vamos lá, vamos lá. Sobe aí, mano. Vem, seus trouxas. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, bonitão. Vem. Cai dentro. Morre. Pega a lança na cabeça aí, ó. Mano. Explode. Tem mais ninguém aqui? Tu é o próximo, meu amigão. Morre, filha da mãe. Aê. Mais uma. Isto. Agora é aqui, ó. Mexe aí, mano. Vamos, 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 vamos. Mete o pé. Agora tem que matar os arqueiros. Opa. Ah, apareceu do nada, sim. Vem. Vem, vem. Vem, tu não é o cara. Corajoso. Vou fugir. Vem, gordão. Vem. Opa. Ah. Caramba. Vem, gordão. Vem. 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 Toma na cara, sua filha da mãe. Pega essa. Aí. Toma. Temos que pegar aqueles arqueiros. Para com isso, sua filha da mãe. Ainda estou aqui. Opa. Pegar o... Toma. Uhul. Que coisa linda, hein. O Mario é... Ainda me confundo aqui nos comandos, pessoal. Morre, Lazarenta. Não vou morrer, não. Toma. 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 Vamos para o outro. Morre. Nada. Nossa. É muito legal. Pena que eles não fizeram mais bonecos diferentes, pessoal. É muita repetição de boneco. Você acaba matando o mesmo bonequinho a mesma vez, 500 vezes. Sai fora aí, gordão. Para com isso. Vem cá, vem. Opa. Vem cá, gordão. Vem. Toma. Morre. Tchau. Beleza. Toma. Sai, gordão. Toma. Tchau. Tudo bom? Toma. Toma. Vem, gordão. Vem. Opa. Tô pertinho, hein. Gordão é esperto. Isto. Isto. Vamos. Sai fora, sou. Covardão. Vem. Vai para a parede agora. Tchau. Opa. Covardão. Deu. E agora? Vamos. Vamos. Atenção, o homem. O corajoso, experimenta a morte uma vez. O covarde, milhares de vezes. E agora, derramamos sangue pago. E sabemos que sangram como nós. Pronto! Agora o bicho pega. Nossa, foram massacrados, hein? Caramba! Nossa! Corre! Corre! Nossa! Nossa, que massacre, pessoal! Vem, cara! Toma! Toma essa aí! Não vem por trás, não, seu lazarento! Opa! Nada disso! Toma! Mais um! Foi dois! Toma! Filha da mãe! Vem! Toma essa aqui, lazarento! Morre! Isso! Errei! Nossa! Uh! Tchau! Tchau! Aê! Toma! Toma! Nossa! Tanto cara! Nossa, só gordão, hein? Mata esse gordão, cara! Morre! Nada disso! Morre, gordão! Perde o bracinho, tchau! Tchau! Sua vez! Toma! Tchau! Beleza! Opa! O gordo chato! 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 Não vou não! Toma! Tchau! 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 Toma! 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 Morre! Tchau! Pra lá agora Vamos, vamos Nossa, só tô sozinho? Vamos, vamos Cadê meu pessoal? Destrua a torre da catapulta Tome a barricada Vamos, formação pessoal Deixa eles atirarem Nossa, essa parte da formação aí foi muito legal Vamos, vamos, vamos Vamos em frente Muito bem pensada essa da formação A única coisa que eu não tô gostando muito Opa Morreu um escaramel Vamos, vamos, vamos Esconde Deixa eles acabar com essa palhaçada aí Cada um tá atirando num tempo diferente Vamos Vamos chegando Nossa, é uma galera ferrada Seguindo Em frente Nossa Nossa Ah, que legal Entendi Nossa, agora Eu me ferrei Vai Vai Se esconde Espera Espera Tá na hora Vai, vai Nossa Que legal Vai Remessa Remessa Aê Bora Vamos subir aqui Isto Vamos lá Mário Tem nada aqui, Mário Certo Vamos subir aqui Pessoal Não esquece de deixar aí o seu like Se você ainda não fez Que é muito importante aqui Pra ajudar na divulgação do canal Pessoal Aqui não ficou muito claro Vamos tentar daqui de longe agora Vamos eliminar esses caras Tem que eliminar eles daqui de cima Toma Sai daí Toma Toma na cabeça aí Filha da mãe Tem que eliminar eles daqui de cima mesmo Uh, filha da mãe Toma essa aí, cara Essa aí, ó Preciso de mais lança Caramba Preciso de mais lança Uh, filha da mãe Para de ficar batendo isso aí, cara Toma aí Lazarento Sai fora Preciso de mais Preciso de mais Que missão difícil, pessoal Morre, seu filha da mãe Aê, demorou Aê, demorou, hein Aê, demorou, hein Para os telhados Para os telhados Fogo de cobertura Para o Mario Fornece suporte Corpo a corpo Para você Mas os arqueiros inimigos Continuem disparando Obrigando você A se desviar das flechas E aqui Para a frente Torres suprimidas Fornece fogo de supressão Contra os arqueiros inimigos Mas você não recebe suporte Corpo a corpo Vamos botar aqui em cima Beleza Vamos seguir em frente, pessoal Aqui Beleza Vamos eliminar esses caras Já morre, já Tchau Beleza Toma no pescocinho Sai, sai, sai Aê Nossa, os caras estão Sangue nos olhos mesmo Vem Vem Vem, seu pedaço de shrock Como falou lá O cara do middle world Toma na cabeça Morre também Cai fora daí Cai fora daí Cai fora daí Aí Toma na cabeça No pescocinho Já morre, já Vem Toma essa aí Vamos ficar de boa Na lagoa Vem cá, seu gordão Morre Tchau Falou Beleza Opa Mais Toma Essas flechas aí Ajudam pra caramba Sai, sai, sai Já morre Aê Vá para a torre da cataputa Beleza pessoal Então esse vídeo já ficou cumprido demais E esse vídeo vai ficar por aqui Gostaria de agradecer a todos que visualizaram esse vídeo E no próximo episódio continuamos essa batalha que está sendo épica Então não esquece de deixar o seu like E se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever Para não perder nenhum capítulo do canal Como também não esqueça de me seguir aí nas redes sociais Que se encontram na descrição do vídeo Agradeço de verdade novamente Valeu E até o próximo vídeo De Rise, Son of Rome Falou E até o próximo vídeo